Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa coletiva de imprensa, abertura oficial da Campanha da Fraternidade 2017. Nós estamos na residência do Sr. Arcebispo Metropolitano, Dom Moacir Silva. Hoje nós estamos abrindo a quaresma e com a quaresma a igreja presente no Brasil lança oficialmente a Campanha da Fraternidade. Desde 1964 que a igreja tem esse empenho de fecundar a quaresma com algum tema social. E mais uma vez então nós temos aí uma proposta para o Brasil e particularmente aqui para a nossa região de Ribeirão Preto. Então nós vamos passar a palavra para o Sr. Arcebispo, ele vai fazer uma explanação geral e depois aqueles que quiserem, ele poderá fazer algumas chamadas individualmente. Primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês. Nesse empenho é em divulgar a Campanha da Fraternidade 2017. Nesse ano, a Campanha da Fraternidade tem como tema Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. Mais uma vez, a igreja no Brasil, através da Campanha da Fraternidade, se debruça sobre a questão do meio ambiente. E toda a campanha, além do lema, além do tema, tem também um lema que nesse ano é cultivar e guardar a criação. Fundamentado na palavra de Deus, quando narra o livro do Gênesis, narra a obra da criação. Deixando ao homem a missão de cultivar e guardar a criação. Nesse ano, a campanha se volta para os seis biomas brasileiros. Um conjunto de vida animal e vegetal constituído de agrupamentos de tipos de vegetação contíguos e identificáveis na escala regional com condições climáticas similares. E aí, o texto base da Campanha da Fraternidade, que é a grande orientação de toda a campanha, vai trabalhar os seis biomas. vai analisar cada um deles. A Mata Atlântica, a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga e o Pampa. Os seis biomas presentes no nosso país. Obra da criação de Deus, confiada a todos nós, o seu cultivo e a sua guarda. O texto base da campanha, num primeiro momento, olha para cada um dos biomas, analisando, estudando e apresentando as características de cada um, as suas características naturais, os povos originários e a cultura presente em cada um dos biomas. apresenta também a beleza, a fragilidade e os desafios, a contestação política e a contribuição eclesial que vem acontecendo ao longo do tempo. O Papa Francisco, como também os outros papas anteriores a ele, presenteia o Brasil, a Campanha da Fraternidade, uma mensagem. E hoje, o Papa publicou a sua mensagem para a campanha da Fraternidade de 2017. Toma um trechinho da mensagem do Papa quando ele diz o Criador foi pródigo com o Brasil. Concedeu-lhe uma diversidade de biomas que lhe confere extraordinária beleza. Mas, infelizmente, os sinais da agressão à criação e a degradação da natureza também estão presentes. Entre vocês, diz o Papa, a Igreja tem sido uma voz profética no respeito e no cuidado com o meio ambiente e com os pobres. Não apenas tem chamado a atenção para os desafios e problemas ecológicos, como tem apontado suas causas, e, principalmente, tem apontado caminhos para a sua superação. Entre tantas iniciativas e ações, me apraça recordar que, já em 1979, a Campanha da Fraternidade teve por tema Por um Mundo Mais Humano assumiu o lema Preserve o que é de todos. Assim, já naquele ano, a CNBB apresentava à sociedade brasileira sua preocupação com as questões ambientais e com o comportamento humano com relação aos dons da criação. Depois, o texto base olhar profundamente cada um dos biomas, então vai buscar uma iluminação na Sagrada Escritura e no pensamento da Igreja, na Palavra do Papa, sobretudo. Então, o texto traz uma fundamentação bíblica mostrando toda a obra da criação e o papel da pessoa humana dentro dessa obra da criação. O compromisso da pessoa humana é em preservar a obra da criação. Todos nós necessitamos disso. Existe uma relação profunda entre todas as criaturas de Deus. Os homens e todas as demais criaturas entre eles, entre nós, existe, portanto, uma relação profunda. Por isso, quando não se cuida de uma parte da criação, é todo o universo criado que sofre. E isso, como disse, fundamentado na Sagrada Escritura. Depois, o texto base traz, então, o ensinamento da Igreja a respeito do tema. Então, vamos ter a palavra dos papas. João Paulo II falou seriamente sobre essa temática. Aliás, Paulo VI já tinha falado e chamado a atenção para o cuidado com a obra criada. Ele lembrava que existe um progresso na tecnologia, mas que, às vezes, esse progresso acaba complicando a natureza. E chamava a atenção para o seguinte, se o homem destrói a natureza, a natureza acaba destruindo também o homem. Depois, João Paulo II trabalhou bastante esse tema. Bento XVI, sobretudo, na sua encíclica Caritas in Veritate, tratou também dessa questão do cuidado da criação. Papa Francisco constantemente fala nesse assunto, mas, sobretudo, Papa Francisco nos apresentou uma grande orientação na sua encíclica Laudato Si. quando ele parte das análises da ciência, da religião e do magistério da igreja, produzindo um documento forte, firme para o cuidado da criação, que é a nossa casa comum, como a campanha da fraternidade do ano passado lembrou, cuidar da casa comum. E, como vimos na sua mensagem, hoje ele vem recordar justamente parte da sua palavra nesse grande documento. Depois, o texto base, num terceiro momento, tem as pistas de ação, as suas propostas. E é interessante que, nesse ano, primeiramente, o texto base apresenta propostas, pistas de ação de forma geral e, depois, como analisou cada um dos biomas com os seus desafios e suas necessidades, também apresenta para cada um dos biomas propostas de ação. Nosso estado de São Paulo faz parte do bioma Mata Atlântica. E, nos desafios e nas propostas para esse bioma, eu destaco, por exemplo, o exigir do poder público a recuperação das áreas degradadas, como matas ciliares, nascentes, exigir que as políticas públicas de saneamento básico sejam implantadas em toda a área urbanizada e rural do bioma Mata Atlântica, cuidar das nascentes e dos rios, participar e acompanhar a efetivação do plano diretor, sobretudo, em relação ao saneamento básico dos municípios. O saneamento básico foi o ponto-chave da campanha do ano passado e que, nesse ano, continua. Continua porque ele contribui para o bem do bioma ou contribui para a destruição do bioma. Então, é um ponto, um elemento que deve ser tratado e trabalhado. Como seria bom se em todos os municípios que congregam a nossa arquidiocese, os que estão presentes na nossa arquidiocese, todos os fiéis pudessem acompanhar os projetos de lei nas câmaras municipais a respeito do saneamento básico, a lei do saneamento básico e, assim, isso já seria uma grande contribuição de todos os fiéis para o nosso bioma Mata Atlântica, contribuindo para cuidar e guardar a obra da criação. Por fim, a campanha da fraternidade todo ano tem um gesto concreto. Além de todas essas atividades que são chamadas a realizar-se não só ao longo da quaresma, mas também ao longo do tempo, aliás, a campanha da fraternidade tem sido na igreja no Brasil uma fonte de pastorais novas. Muitas pastorais começaram a partir de uma campanha da fraternidade. Basta a gente lembrar dos nossos irmãos aqui da comunicação. A pastoral da comunicação é fruto de uma campanha da fraternidade. A pastoral da pessoa idosa é fruto de uma campanha da fraternidade. Então, dizia, a ação não é somente no tempo da quaresma, mas são ações que às vezes prolongam o tempo enquanto se faz necessário. Mas, além disso tudo, a campanha tem um gesto concreto, uma colaboração financeira que todo fiel católico é convidado a fazer no domingo dos ramos. Em todas as missas, em todas as comunidades do Brasil, se realiza a coleta nacional da solidariedade. Com essa coleta, a igreja no Brasil atende a projetos ligados ao tema da campanha da fraternidade. Então, uma parte dessa coleta vai para a CNBB nacional, que tem o Fundo Nacional da Solidariedade, que aplica em projetos vindo do Brasil inteiro. Uma parte fica na arquidiocese, também com a mesma finalidade, para subsidiar, enquanto possível, projetos que estejam de acordo com a temática refletida e trabalhada na campanha da fraternidade. Então, no domingo dos ramos, em todas as nossas comunidades paroquiais, em todas as missas, estaremos realizando a coleta nacional da solidariedade como gesto concreto da nossa campanha da fraternidade. Nós poderíamos perguntar, mas a arquidiocese de Ribeirão Preto, o que ela pretende fazer de ações concretas. Nada mais concreto do que ajudar as pessoas a enxergar bem, do que ajudar as pessoas a refletir bem, mudar o seu jeito de ver para melhor. Então, primeiro de tudo, nós estamos, assim, fazendo um grande investimento na divulgação, na questão do marketing. As edições CNBB, sediada em Brasília, ela publica muitos materiais para crianças, para jovens, para adultos, idosos, para todos os segmentos. Então, nós estamos... Para escolas. Para escolas, faculdades. Então, nós estamos investindo muito na divulgação para realmente promover, despertar e estimular a boa reflexão. No último dia 7 de janeiro, a nossa arquidiocese esteve em Brodowski, nas dependências do Seminário Marimaculada e do nosso Centro de Estudos, onde nós fizemos uma capacitação, um grande curso o dia inteiro para mais de 100 agentes da região. O dia todo, estudando e formando homens e mulheres como agentes multiplicadores para se espalhar na região de Ribeirão Preto. e de maneira mais assim delimitada, nós levantamos alguns problemas, como o senhor Arcebispo acaba também de elencar alguns, né? O problema do aquífero Guarani, a questão do avanço desregrado da cana-de-açúcar, o desmatamento, né? De várias regiões aqui em Ribeirão Preto, nascentes, o próprio Rio Pardo com todos os seus problemas e agressões e queremos depois do dia 9 de abril quando será o domingo de Ramos começar a receber projetos para que sejam analisados e se aprovados nós vamos financiar, nós vamos financiar com parte dessa coleta esses projetos que tragam ações concretas aqui para a nossa região de Ribeirão Preto esses projetos vêm das comunidades paroquiais como vêm de muitas outras entidades a campanha da fraternidade ela é uma iniciativa católica mas ela é voltada para todos os cristãos para todos os homens e mulheres de boa vontade cristãos ou não cristãos de qualquer religião podemos se tiver alguma pergunta o dom Moacil está à disposição o tema todo ano como se vai entender o ingresso tem tema voltado a igreja especificamente em relação aos biomas por que essa escolha e a gente sabe que essa escolha é feita dois anos antes por que esse tema este ano normalmente aparecem diversos pedidos de temas para a conferência nacional do Brasil escolher um normalmente é o conselho episcopal de pastoral concep que escolhe com dois anos de antecedência a gente poderia dizer que uma chave de leitura para a campanha deste ano é um aterrissar mais do que foi o ano passado cuidar da casa comum agora então concretamente pensar a casa comum nos seus seis biomas então daí a escolha desse tema para este ano o documento de aparecida no número 380 ele vai dizer que nada do humano pode ser estranho a evangelização então aquilo que destrói os biomas que destrói a vida vegetal a vida animal destrói e ameaça também a vida humana e a igreja ela é defensora da vida porque o próprio Jesus disse eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância quando o senhor tem e um deles tem um deles é o que alimenta e sustenta aqui o Guarani então aqui é preciso estender mais a reflexão olhar bem essa realidade e ajudar na na reflexão e ver aquilo que é o melhor denunciar aquilo que precisa ser denunciado e anunciar a boa notícia no final do ano passado na última legislatura aqui em Ribeirão Preto houve um projeto na reta final do mandato dos vereadores que propunha justamente preservar áreas principais e especiais do aquífero Guarani onde fosse vetado definitivamente a questão de construções nessas áreas e nós sabemos infelizmente esse projeto não passou e continua numa pendência então é uma afetação sem dúvida com relação às crianças aos pequenos nas escolas de que forma que a campanha da fraternidade está chegando que o nosso futuro está nas crianças a própria companhia que as crianças vão receber faz o futuro para a conservação para a criação do bem natural que nós recebemos de que forma que chega nas escolas a campanha da fraternidade tem elementos para isso tudo tanto para a escola como para a catequese textos de encontros com as crianças na catequese textos para encontros com as crianças desde o primeiro ao nono ano o ensino fundamental em dois momentos então temos textos o manual da campanha da fraternidade traz um rico conteúdo para isso como também para os jovens para a família e outros segmentos mais especificamente para as crianças temos elementos para a catequese para você trabalhar nas comunidades e elementos para serem tratados na escola seria muito bom que os professores conhecessem esses textos e utilizassem porque é uma coisa pronta já com relação a temática que tem que ser tratado no âmbito da escola mas tem umas coisas que já estão prontas está mais fácil então a campanha contribui apresentando conteúdos para crianças seja na catequese seja na escola a campanha a campanha da fraternidade ela tem que extrapolar a igreja então esse material que é produzido que é um rico conteúdo nós temos sempre notícias que consegue chegar nas escolas através dos professores através das iniciativas dos parocos chega nos condomínios nos clubes nas fábricas associações de bairro então há um interesse muito grande sobre o tema e o lema da campanha da fraternidade porque ficar restrito só aos nossos espaços celebrativos é muito pouco qual a orientação da igreja nos fieis durante a campanha da fraternidade do que eu tinha qual era inclusive sobre jejum e abstinência o tempo quaresmal se caracteriza também e sobretudo pelo esforço de conversão ele existe para isso como a preparação para a celebração da páscoa do senhor dentre os elementos que a igreja propõe para esse caminho de conversão apresentam algumas coisas de cume penitencial por exemplo a abstinência de carne na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santo o jejum para os maiores de 18 anos até os 60 começado também na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santo no passado os dias de penitência eram bem mais numerosos a igreja colocou apenas esses dois dias isso não quer dizer que somente nesses dois dias se possa praticar esse tipo de penitência o fiel o cristão pode praticar também em outros momentos como vamos dizer assim obrigação se é que ele pode dizer assim como mandamento da igreja temos esses dois dias que são elementos que nos ajudam a crescer no caminho da conversão conversão que é trabalho para a vida toda o senhor falou sobre o arquivo do Guarani que é um negócio mais localizado aqui acredito que a CNDB também está fazendo algumas coisas mais localizadas também como a transposição de São Francisco gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esses sistemas locais que está distribuído no Brasil quer dizer cada região precisar estar atenta para a problemática que acontece ali portanto em se tratando de arquivo Guarani que nos atinge aqui então é questão de nós olharmos com mais atenção em outras áreas existe essa preocupação então aqui também essa preocupação precisa se concretizar mais embora o arquivo Guarani não seja só daqui ele tem a sua fonte de alimentação um outro bioma como deixa claro o texto base e mais no sul também ele é grande é está bem bem presente e diz respeito a nós aqui porque muita da nossa água vem dele assim nós encerramos esse primeiro momento da nossa coletiva de lançamento oficial da campanha da fraternidade em Ribeirão Preto e o senhor arcebispo está aí à disposição para quem quiser fazer algumas chamadas individuais muito obrigado a todos e a todos a todos Música 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 Música